Eu gosto assim, entendeu? Olha como é que eles ficam, tudo gritando. Então, a minha vida, a minha vida é meus porcos, meus capados, tô dando comidinha pra eles. É, fede bosta, mas é gostoso, é uma carne gostosa, é uma comida boa, sabe? É uma coisa muito maravilhosa a gente ter, ter a fartura em casa. Eu morava na cidade, a minha vida era só carregar o marmiteco pra baixo e pra cima, vendendo marmiteco, não tinha nada. E eu pra criar minhas filhas, criei, graças a Deus, graças a Deus criei minhas filhas. Aí deu uma hora que eu dei um destino de vir pra roça. Aí meu filho falou, mãe, a senhora vai se dar bem, com fé em Deus. E tô se dando bem. Aí a minha filha comprou, meu filho comprou esse pedacinho de terra. Meu filho que comprou, tava na minha barriga, ele... Eu pensava que nunca eu ia ter essas coisas. Porque muita gente falava pra mim, o seu pedacinho de terra é no cemitério, você tem seu pedacinho de terra. Quando eu falava, meu sonho é ter um pedaço de terra, pra mim ter meus porquinhos, minhas galinhas. Então, eles falaram assim, ah, você não sabe nem o que você fala. Seu pedacinho de terra, sabe aonde que é? Um cemitério. Ó, o amigo da fazenda. Tá ali pulando. Que é um passarinho. Ele ali é um amigo da fazenda. Tá o casalzinho ali, ó. Já ele avôa. Vai, passarinho, avôa? A avôa puxa saco dos patrão. A avôa. Então, isso é a minha vida. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar lutando com a natureza. Então, depois que eu tô aqui, graças a Deus, não precisou eu carregar marmitequim pra mim sobreviver. Tá? E eu ando muito feliz aqui. E eu e meu marido, eu tenho 72 anos, fazer 73. Tô feliz. Muito feliz aqui. Mais o que eu sinto é meus filhos longe de mim. Mas é assim mesmo. A gente cria os filhos. Deus dá os filhos pra gente. Aí, aqueles que tentam ficar pra gente, Deus deixa. Né? Então, aqueles que Deus...